Fala aí, meus queridos. Começando mais um vídeo aqui na Casa do Mato. Já tem até nome, Casa do Mato, que é a quantidade de mato que tem. Ih, já tá dando vídeo pra caramba. O meu pai já tá quase morando aqui também já. Eu tô explorando muito, meu pai. Mas tô adorando. Tá gostando mesmo, pai? Mas tô adorando. Tô adorando. É mais ou menos o tipo de coisa que ajuda a passar tempo. E você tá sendo útil, né? É, tá sendo útil. Tem bastante coisa pra fazer, galera. Tipo, o vídeo de hoje tá começando sem rumo nenhum. Fiquei pensando um mó tempão ali. Tipo, qual rumo que vai dar? Porque tem tanta coisa pra gente fazer. Mas se você não viu, ó. Por exemplo, se você não viu o último vídeo aí, eu acho, foi o do Laguinho. Acabei de terminar o vídeo do Laguinho. A gente tá com um problema sério aqui no Laguinho. Não temos solução pro Laguinho. Então se você não viu o vídeo, corre lá. Vê o do Laguinho pra você entender. Ih, cara, um frio da desgraça. Mas tem coisa pra fazer. Vamos lá. Contabilizando. Tem, deixa eu ver, piscina já foi feita. Limpeza de caixa d'água. Tem que fazer. Tem duas ou três caixas d'água aqui. Sem contar a lá de cima da edícula. Mas eu não sei se eu vou mexer lá. Tem ar-condicionado. O pessoal do ar-condicionado vai vir amanhã pra fazer uma limpezinha. Eles já foram lá em casa. Mas aí eu vou mostrar pra você depois o vídeo. A partir do vídeo que eles foram lá em casa. Deixa eu ver o que tem pra fazer. Ah, esse vídeo vai ser maneiro. Alexa e automatização das luzes. Vou tentar automatizar o máximo de luz possível. Porque, exemplo. Pô, a luz do jardim. Tem que sair de casa. E lá, acendendo. Pá, 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 pá. Aí na hora de dormir, mesma coisa. Então eu quero automatizar essa parada. Pra deixar o jardim bonitinho. Mas o que que tem pra fazer? Ah, isso vocês vão gostar. Vou até pegar ali agora e fazer um unboxing. Comprei um soprador de folha. Por quê? Cara, não adianta. O jardineiro vem. No outro dia tá tudo sujo de novo. O soprador de folha vai dar uma moral. Pô, aí, pai. Tá fazendo o que aí? Tá cheio. Tá fazendo o que? Tem coisa aí de, 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 de mangueira? Tem aí? Não. Não tem não? Tem na minha garagem lá no Rio. Ah, tá no Rio. Então, vamos... Vamos começar. Deixa eu ver aqui. Aqui tá limpo. Hoje eu fiz uma meia sola aqui. Uma meia sola. Sabe por quê? A chola lá da junina eu tava olhando. Ela correndo atrás de Tantan. De novo aqui. Ah, de novo. Não adianta. Isso aí é deles. Aí eu peguei... Não adianta, pai. Eu vou fazer o seguinte. Fazendo aquele publizinho, né? Publizinho, o quanto é nosso não é puta. Isso conta no preço, né, meu parceiro? Eu comprei esse soprador de folha e comprei um aspiradorzinho de pó. E outra coisa. A gente agora separou um número pra você tá entrando em contato se você quiser. Ah, eu quero desconto num carrinho de mão. Aí a gente vai responder você. Desconto num carrinho de mão. Mas eu aconselho você a entrar no grupo. Entrou no grupo é show. Se você já estiver no grupo... Ah, eu não vou botar um número não. Senão você vai encher o saco. Entra no grupo. Aí no grupo você vai conseguir ir nas configurações assim, ó. E vê lá, tipo... É um número chamado qual é o preço. Aí você vai lá e pergunta. Beleza? E a gente disponibiliza pra você. Deixa eu pegar lá o soprador e as coisas que eu comprei pra mostrar pra vocês. Minha Talibã... Ai, meti o louco. Fiz novas compras aqui, ó. Eu tinha comprado essas baterias aqui de 5 amperes. Isso aqui é um investimentozinho caro, mano. Eu pelo menos achei caro. Mesmo com desconto no preço lá. Tipo, eu achei carinho. Mas pelo menos eu tenho garantia. Eu tenho tudo, entendeu? Não curti muito essas de 1,5. Eu achei muito pouco pra um serviço. Aí eu fui na pilha. Comprei esse cara aqui. Que tava barato. Não vou abrir ele agora. Vou deixar pra abrir em outro vídeo. Ou alguma coisa que eu estiver fazendo. Que eu quero focar nesse cara aqui. Esse cara que eu comprei. Nunca imaginei ter um soprador de folha na minha vida. E você deve estar achando que é a coisa mais superfágua do mundo. Mas, mano, mora numa casa dessa daqui. Onde tem 72 mil folhas. E tu tem que varrer. Eu não tô afim de varrer essa porra. Ah, mas paga jardineiro. No outro dia tá caindo folha de novo, meu parceiro. Então a gente vai comprar logo um motor desse daqui de Gol AP. Pra ver o que a gente coisa pra fazer. Aí qual o esquema? Eu tenho duas baterias. O bicho é de 36 volts. Pega duas baterias. Olha o tamanho. Rapaz, isso aqui é maior do que o motor do HB20. Não, no HB20 não. Mas é maior do que o motor do UP. Certeza é maior do que o motor do UP. Deixa eu tirar aqui. Vem com esses dois togura aqui, ó. Aí, ó. Chega aí, papo. Ajuda a filmar aqui. Termo de garantia e tal. Olha o que eu comprei. Ah, moleque. Deixa eu mostrar aqui pra galera aqui, pô. Vamos filmar? Filma aí, filma aí, filma aí. Esse daqui é show, hein, papo. É. Deixa eu montar, deixa eu montar, deixa eu montar. Vem com dois toguretos. Só pra folha, pô. Ó, lá em cima, lá em cima daquele telhado. Vamos tirar aquelas porra tudo lá de cima. Boa, boa. Só não sei pra onde vai. Puxão. Pela lógica, né? É, puxão. Puxão. Então ele vem com esses dois e a gente tem um só aqui, ó. Maneiro. Pode ir não, né, papo? Se eu quiser usar um, eu só uso um. Se eu quiser usar dois, eu uso dois, ó. Agora sim o bagulho tá... Será que quando a emenda tem maior alcance, Duca? Deve ter, né? Porque depois faz o teste, ele sem, com e sem. Ah, ele tem tipo uns níveis. Vem ver aqui. Se eu seguir o caminho, ó. Pá, pá, pá. Entendeu? Ele tem tipo uns níveis. Primeiro nível de trava. Pá. Aí aqui eu já perdi o nível. Tira fora. Deixa assim, né? Enquanto, né? Botar a bateria. Doug, e essa tomada aí, como é que é? Pra ligar ele. Ele é sem fibra. Ah, sem fibra. Ah, é, bateria, isso mesmo. Ó, a mesma bateria serve aqui, ó. Eu vi vários vídeos dele. Mas a amperagem, tudo, é a mesma coisa? É, pô. Então, eu já tenho três, também uma coisa aqui, também pega a bateria. Pô, legal. Que pode tá todo mundo pra carregar, como fraquejar, né? Quando fraquejar, já tem a outra, entendeu? Muito bom. Aí esse aqui pega duas baterias. Agora eu pergunto, tá tendo patrocínio da Maquita aqui? É, 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 é isso que eu falo. Se é ruim, é ruim, se é bom, é bom. Agora, Maquita, chegar junto aí, né? Chegar junto aí, né? Olha, ele tem medidor de bateria e tudo isso. Traga aqui, ó. Botou pra carregar. Show, é vermelho. Olha, mas vermelho é descarregado. Ô, Doug, vermelho é descarregado. Não, mas é... Verde, verde é carregado. Não, mas o da Maquita é vermelho, tá? Ah, é? Ó, ajuda a bateria, ok. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vai mexer com a galerinha. Olha o showzão. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Corteio, vamos morder. Vai, vai, vai ferrar com a minha filha aí. Cuidado, show aí. Aquele lá e voa ali. Olha lá, o daquilo. Tadinho. Calma aí, vocês aí. Calma aí, vocês aí. Calma aí, cara. Olha aí, pô. Olha lá, o daquilo. Olha lá, olha a boine. Calma aí, galera. Calma aí, pô. O que você faz? A boine quer participar. Que? Tem que prender esse, que vai ficar o tempo inteiro nessa aí. Vamos lá, vamos testar aqui. Bora, fora, fora. Não dá, não dá. Não dá. Não tem condição. Não dá. Tem que botar ele lá dentro. Calma aí. Tem que. Aí. Tá querendo? Vamos, ó. Pusei aqui os cachorros, ó. Ele tem um gatilhozinho. Velocidade, ó. Aí aqui também tem um botãozinho, ó. Aí o que acontece? Pelo de cachorro, essas paradas, vai tudo embora. Não é nada. Dá pra não cair na piscina. Não, na piscina vai pra cima. Aqui que eu queria testar. Mas é, que ser que sujo. Esparrei esse aqui antes de ontem. É. Vê esse botão tá forçado. Ô, 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 ô. Vocês aí, cara. Viu? Já vieram. Eles vieram, hein? Ó, rapaz. Tá bom, problema. É mesmo. Pera aí, deixa eu filmar. Deixa eu filmar. Tá na frente. Vai, vai, vai. Tá lá, que é o som. Puxa. Ó. Não mostra pra trás, não. É mesmo. É isso. Forzão. Ó. Humilde. Tá bom, problema. Aqui, mas leva fora. Só tem que saber quanto tempo dura a bateria. É. Você marcou? Marcou o tempo aí? Ah, sei lá. Tá inolido. Não, mas deu pausa. Ó. Aí aqui só, controle de fase. É, pra finalizar, né? Só pra deixar aqui no pontinho e depois vem, ó. Ó, dessa aqui? Não, tá trancada. Ó, trancada aí. Ali é rua. Ali é rua. Vai vassoura um negocinho na rua, só. Não. Aí a água leva. Aí a gente tá buscando tudinho. Calma aí. Tá no ruim. Não adianta. O resto agora é vassoura. É, aqui é vassoura. Aí vem aqui, ó. Da piscina. Tem que ser da piscina pra fora. Aqui, vem ver. Ô, barulho é bom, hein, pai. Só é pesado. Ó. Esse negocinho aqui chato, ó. É. Essas paradinhas aí. Vai direto pra piscina aí. Não vai, né, pai. Não, tá dizendo. Você não vai ver. É, ele sempre cai na piscina. É, porque dá um ventozinho, ó. Joga tudo na piscina. Ó, a galera sentiu o vento, ó. É. Ó. É, é. É muito forte. É, muito forte. Aí vamos ver a via. Tá na telha. Pô, feio, ó. Aquela telha. Ele tinha que falar. Amelou todo lado. Ó. Ficou tudo lá no final. É. Mas ficou mais bonito, né? É, limpou, né? Não, depois limpa direitinho. Não. Ficou feio em merda. Ficou feio em merda, mas o laguinho leva. Vamos beber uma limpa da hoje. Esse troço aí. É, isso aqui tem que limpar na moralzinha. Pô, maneirão, hein? É, lá em cima. Lá em cima, perto do... Lá tem bastante. Vamos, vamos. Lá perto do estúdio. E aí, tira até umas pedras, né, meu Deus? Té umas pedras, ó. Ó, maneiro. Vai botar as pedras em lugar, ó. Deixa eu ver a bateria, como é que tá. Nossa, tontinho. Caraca, ele é pesado. É pesado? Você vê? Vai fazendo aí. Aí. Ó. Chupou o peito aí, hein? E aí, tá aí um monte. Mas tu me lembrou agora, Dô? Hã? Caixa fantasma, só que é o contrário. Ah, é? Tá esputando. Não, mas cuidado pra não jogar pra lá. É aqui, irmão. É aqui, ó. No botãozinho aqui, ó. Humilde. Ó. Aí, é isso que eu queria. Olha como é que fica limpo. Ainda mais, é uma atividade pra não deixar sujo o lugar. E, pô, não dá pra ficar contratando jardineiro três, quatro vezes na semana. E eu mesmo faço o serviço curto. Ele faz o grosso. Esse cano aí, pra você, seria interessante encurtar, né? Pô, tá bom assim. Pô, acho que não precisava ter comprado um tão forte assim, não, né? Bargulho é profissional, mano. Bom, tem vários. Tem um, cara, que é 300 conto. Baratinho. Já tem na bateria, GG. E tem os mais caros. Acho que esse aí é o mais caro que tem. Porque eu fiquei pensando, pô, terreno lá é grande. Vamos dar uma caprichada. Esse aqui depois eu vou vir com o VAP, ó. Tá vendo ali? Eu vou deixar que o VAP só veio até aqui. Fazer o restinho aqui bonitinho pra deixar como? Princesa o lugar. Bom, além de você contratar o laguinho dos mesquitas e companhia aí, você pode contratar a gente. A gente agora é pra jardinagem também. Jardinagem e mesquita LTVA. O meu tá vendo aí? É muito melhor do que a vassoura, galera. Essa aqui é a parte feia do jardim, galera. Não pega sol aqui, então... Infelizmente não rola aqui. Humilde. Quer empurrar aquilo ali tudo pro chão agora? Lá do telhado? Vai lá, vai lá, vai lá. O que que vai? Não, eu faço. Ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ó, tá limpinho, cara, pra fazer o caminho. Ele empurra a água? Não, a água é livre. Qual é, deixa eu ver? Ah! Deixa eu ver com a água. Meu Deus. Agora eu vou na operação, pegado. Vai. Operação Dombás. Ele vai. Vai. Agora, hein. Agora. Tá indo, tá indo. Boa, Paty. Boa. Pode ir, tá empurrando. Tá empurrando o cadelão. Humilde. Ih, caralho. Olha a folha ali, ó. Eita, porra. É, veio, veio, veio um bocado. Acho que fizemos, foi merda ali. E o que? Ah, não sei, ó. Fiquei, vou pegar a escada ali agora. Ah, ele tá empurrando pra lá, ó. Tato inteligentíssimo. É que tirou um tufo ali, gigantesco. Deixa eu tentar empurrar aquele tufo ali. Que eu sou mais alto. Segura aí. Ele tá agarrado ali, deixa eu ver. É, parece que ele agarra na planta ali. É, é pra lá do, afirmar um bobo. Aí, ó. Tira aqui. Cara! Agora vem a pergunta. Como é que você ia fazer? Subir aí em cima com a vassoura pra varrer? É, ficou meio merda. Meio merda, mas limpou. Vai limpor. Meu Deus. Depois a gente vê isso aí. É. A minha alia sai muito rápido, porque a gente tá seca. Não tem como... Vamos pra outro dia. Amanhã os caras do ar-condicionado vêm aí. E os caras da jardinagem também. Aí. Mas tá aprovado, hein? Deixa eu ver quanto bateria ficou. Um pontinho. Com medo. Produtos escorrega o preço. Né? Caso aí dando um descontinho. E falando em desconto, desconto no preço. Aqui na descrição. Vou mostrar pra vocês agora. Tô montando um móvelzinho aqui. Este aspirador que eu comprei aqui. Deixa eu ver aqui. Que eu fiquei de mostrar e não mostrei. Aí, ó. E eu tô precisando usar ele agora. Por quê? Porque ele, assim... Pelo que eu li, ele não é um aspirador muito forte. Mas... É a bateria. E é o que eu tô... Que pare. Quase quebrou meu negócio aqui. E é o que eu tô precisando. Entendeu? Aí, ó. Então... Olha aí, cara. Não, eu queria mostrar aqui pra galera aqui. Esse aspirador de pó aqui. Chega aí, chega aí, chega aí. Tá tudo embaçado aqui, ó. Aí, ó. Espirador de pó, a bateria. Aí, lembra? O lance lá do tufão lá. Do... Como é que é o nome? Do soprador. Tô carregando as baterias aqui do soprador. Segura aí, pai. Só pegar a bateria aqui, ó. E... Botar. Humilde. Aí, ele vem com esses negocinho aqui. Tô descobrindo agora o que é também. É, mas tem só de... Aspirar, deve ser. É, você... Eu acho que não é muito forte, não, pai. Isso é pra limpar o carro. O pelo dos cachorros. É, sério. Ah, isso aqui é legal pra não perder o adaptador, né? Deve ser. Deixa eu botar aqui, ó. Aí, se eu quiser, é um bico. Tá parecendo uma pistola. Ó, peguei, tirei. Pô, legal. Botei aqui. Pô, mas não precisava disso tudo, né? Ó, tem esse bico aqui também, ó. Não é, mas você escolhe, né? Ó. Tá bomzinho, vai. Não é, ó, uma brastanha. Mas é bonzinho, né? Resolva. Ih, legal pra limpar o carro. Uma merda. É legal ou é uma merda? Não gostei, não. Mas tá lá no... Ah, não é que você não gostou. É que você ainda não tá sabendo é usar. Ah, é, ó. Ó, pegou nele? Primeira. É? Ó, já roubei, já roubei, já roubei. Ô, pai. O que? Eu acho que tá dando cupia ali, hein? Não é cupia não, isso é traça. Ah, tá aí. É pior mesmo. Já trataram, não. Já trataram. Já botaram algum remédio no lente. Eu acho que tá dando merda. Agora você começa a cair aquele pozinho ainda até ativo. É isso aí que a gente fez aí. Quebrou, velho. Merda fez aí. Cara, não, é... Cara... Pra variar. Não, completamente normal. Normal. Poxa, eu queria tirar a bicola aqui, ó. Pra deixar aqui. Ó, deixar bem portátilzinho. Aí sim, curtinho. Tá, limpar o carro. É. É que aqui tá realmente limpo e sujo. Ah, ele limpa, de boinha. Então, quando é que dá uma acender essa lareira aí? Pode ser hoje. Não, não é hoje não. Que tem que preparar, trazer lenha, trazer tudo. Ó, filtro. É mesmo. Então, aprovado. Ó, usa assim, ó. Tá vendendo lá no... No desconto lá da escorrega? Com certeza. Então, é de primeira linha, rapaz. Não, assim, o produto... Não quero saber do produto. Mas se você quiser um desconto, lá no desconto é do preço. Inclusive, você pode estar pedindo o seu produto lá. A gente arranja um descontinho pra você. É isso aí. Tem que promover o negócio. Porque se eu promover o negócio, vai dar ruim. É, a propaganda é uma do negócio, né? Propaganda de feiti. Aí, outro dia, chegou os caras brabos aqui, ó. O domador de cachorros. Ô, senhor. Caraca, ela é muito carente. Parece até motoqueiro, mano. E esse aqui é o cara do ar-condicionado que eu falei hoje que ia vir. Ô, salvou lá no apartamento. Você não tem noção. O ar-condicionado do meu quarto, eu tinha que tirar o filtro pra ele ventilar. É que você não sabia tirar a turbina. Não, tava horrível, mano. Se tirasse a turbina e colocasse de volta, ela ficava... Não, a turbina tava um cilindro. Inteiriço. Não tinha as aletas, não tinha nada, mano. Parece que o cara é em PVC. Nossa, ó. Vamos fazer melhor. Eu gravei lá em casa. Dá uma olhadinha como é que tava lá em casa pra você sentir o drama, mano. Ah, os caras vieram aqui também, né, meu parceiro? Aí, ó. Só pra finalizar. Eu tô gravando primeiro aqui, mas o vídeo é lá da casa só pra tu entender. É, é o antes pro após. É, o antes só pra provar que a gente marcou de ver aqui também. Ô, João. Olha lá. Salvou, mano. Salvou aqui. Aqui tinha dado ruim e eu tava sofrendo. Ainda bem que tá frio, velho. O que que é isso daí, mano? Isso aqui é o bactericida. É o carinho pra matar as bactérias. Interessante, hein? E é bom aqui porque aqui não tem circulação de ar nenhuma. É, isso aqui é bom você fazer, principalmente no local fechado. Você coloca esse bactericida aqui que ele vai dar aquele grauzinho no ar. Fora o cheirinho, né? Tem sem cheiro também. Se acaso o cliente tiver problema com renite, sinusite, aí coloca um sem cheiro que também tem pra todos. Agora, o problema é o outro ar. Vamos dar uma olhada no outro ar que eu quero que ele fale do outro ar. Não, não, João. Ficou tranquilo. Tem problema com o cachorro em você ou não? Então, solta a tropa aí. Aê! Pô, foi, filho. Humildinho. Vamos lá ver o outro ar. Pô, o cara tá ali já mexendo ali. Do nada ele puxou um... Como é que é o nome desse bagulho aí? Caça vazamento de... Olha só que da hora, eu nunca vi isso aqui. Quando eu achar o vazamento, ele faz esse barulho, ó. Vazamento de gás. De gás, é. De fluido refrigerante, que ele reconhece. Que é o gás que atua nas... Nas máquinas aqui. É porque, galera, caraca, a lente tá como? Calma aí. Esse ar-condicionado sempre me deu problema desde quando eu comprei o apartamento. Ele veio com o apartamento. Eu tava falando que ele tem vida própria. Ele arma quando quer. Arma quando quer, né? Falou que esquenta quando quer também. Quando quer, esquenta também. No verão é uma merda. Já pensei em trocar essa p*** 72 mil vezes. Pode ser mais problema de placa do que vazamento. Porque, às vezes, a placa pode estar mandando a válvula ter uma válvula... Mas você acha que tem vazamento? Aparentemente, se for, é muito micro. É micro, mano? Embutido em algum lugar da parede. E a gente tá olhando aqui pra ver se acha esse vazamento. Se for simples. Eu tava combinando aqui com ele. Porque, pesadelo na obra, daqui vai voltar, né? Depois que a gente acertar tudo lá com o João. Aí ele vai vir dar um gás aí, de repente, mano. Se pá até trocar essa máquina aí, ó. Vamos dar uma olhada. Vai fazer a limpezinha aqui agora, God. Podre. A situação desse aí, mano. Isso aí que dá a morar em cidade grande, ó. Tem bem os três prédios levantando aqui. Aí não tem como. Mas vai ficar God. Ah, essa situação, mano. Cada vez mais que ele abre, mais tá triste o negócio. Tá vazando uma aguinha aí. Jogou algum produtinho aí? Não é que ligou ela. Ela tá condensando ainda um pouco. Oh. Tá com condensação ainda. Pô, e esse aqui não funcionava. Ah, uma bosta. Tudo sujo. Tem que fazer uma manutençãozinha dessa de quanto tempo? O ideal seria ter que ver a localidade. Mas é seis, seis meses ou um em um ano, no mínimo. Essa limpeza mais profunda. Essa daí vai fazer mais de ano. Tem que fazer, né? Mais ou menos nesse prazo. Você deixa pra fazer muito tempo, ela vai acumulando, acumulando, até a hora que não passa nada. Aí começa só a dar problema no equipamento. Uhum. Aí vai ficar top. Ah, e meu problema nesse ar é que ele não tava ventilando. Mas como é que ele vai ventilar? Tá parecendo um vespeiro. Tá tudo guardado. O ar ficou guardado aí. No ar, ficou assim não. Não saiu. Eu nem me liguei que ficou assim, velho. Daqui a algum tempo que fica, com a umidade que ele cria, vai grudando sujeira, grudando sujeira, até fica assim. Aí, ó. Não pode deixar ficar assim não, galera. Ficou uma merda. Fora a bactéria, fungo, todas essas coisas que você quer. É, é louco. Porra aí. Salvou, mano. O ar-condicionado tá top. Aí, João, você tem que vir aqui pra resolver isso daqui, hein? Ó o que o João deixou aqui, pessoal. Tem ano já. Tá vendo? Não, mas é porque eu não quis fazer também. Porque é da parte. Todo mundo sabe por quê. Mas a gente vai voltar o pesadelo na obra aqui no apartamento. Agora tá top, hein? Ô, maneirão. Agora tem que saber se lá na casa vai ficar maneiro também, porque tá cheio de ter de aranha lá, mano. É, a gente vai matar com inseticida lá. Vai ser bactericida. Tem que ser inseticida, né? Tem de aranha. Brabíssimo. Vamos ver o que ele tá fazendo lá agora. E ele veio aqui pra dar um trato de usar o ar-condicionado aqui. E você, meu amigo, você tá parecendo o mestre dos magas, hein? Tá dando, tá foda. Tá foda, tá foda. Aparece só de vez em quando, só pra dar uma... Só pra dar um... Só pra dar um... Só pra fazer uma mágica. Nós estamos na correria foda. Todo mundo resolveu mudar, né? Todo mundo. Ó, o João... Eu tô zoando, mas assim, ele tá se desdodando. Porque ele se mudou. Aí, qual é a técnica, João, com braço? Pegar a casa mais abandonada que tem. Não, vamos reformar ela toda. Consegue um pouco de desconto. Se a velha estiver morrendo, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Eu já não pago IPTU porque é velha. Porque é velha. Aí, o que que acontece? Ele reforma a casa inteira, faz conteúdo e consegue mais desconto ainda. Humilde. Técnica João, com braço de... Quem tá me acompanhando no canal, ela tá vendo todo o vlog da obra. Lá tá uma correria. E o Damiano também se mudou. Tá feliz pra caralho ele, né? Tá fazendo a casa de lá também. Ah, ele tá felizão. Não, que bom. Que bom, que bom. Tá todo mundo aí dando um levante na vida. Agora, ô, xô. Tá que nem uma toqueira, hein? Meu parceiro, qual é a letra hoje dos ar-condicionados? Minha limpeza é assim e só, né? As três limpezas simples. Ver como é que tá cada um. E ver o caso lá. Como que vai ser que a gente vai estar lá. Aí, o meu... Resolveu a modificação lá do escritório dela, né? É, a modificação também. Boa. A gente vai filmar também ele mexendo nos três ar. Mas é o seguinte. Mano, eu preciso daquilo lá pra trabalhar, velho. Me ajuda, mano. Bora lá. Vamos lá, tu vai tirar as medidas. Já tem uma pessoa pra fazer ele pra nós que aceitou. Agora que bora. Agora é só mandar as medidas e vai mandar o projeto pra nós. Mentira, humilde. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Aí. Abandonado. Até a areninha a gente esqueceu, mano. Esqueceu nada? A gente conversou com um rapaz lá. Esqueci o nome dele agora. É uma empresa que trabalha com elevação de carga, de lustra, coisa pesada. Isso, mano. E aí? Como é que ficou essa ideia aí, maluco? O cara virou e falou, João, deixa eu ver que eu resolvo. Ó. Tá conversando com ele. Vamos ver. O que que acontece? Pra quem não viu o vlog da gente falando, essa é a arena de robô. E a gente quer ela pendurável no teto. Ô, show! Baixa a bolinha. A gente quer ela pendurada no teto. Pra quando for usar... Fumaça e os c... Vai dar bom. Vai dar bom pro... Confia. Confia. Mas é aí? Vamos tirar as medidas. Em breve vai ter um projetinho aí, né? Projetinho 3D. É porque, cara, o que que acontece? Eu tô com muito videogame. Eu vou te mostrar o vídeo game. É muito videogame, mano. E a minha ideia é fazer... Pegar cada videogame, construir um nicho pra ele e empilhar os nichos. É, se você queria aprender a fazer um nicho, né? Pô, não deve ser difícil, né? Eu tava até afim de comprar uma maquinazinha de corte daquela. E uma tupiazinha. Por que a tupia? Porque eu quero botar uma fitinha de LED por dentro. Exato. Consegue fazer o rebaixo ali. Às vezes, se você quiser vidro, né? Você faz o rebaixo aqui pra achar o vidro. É o que eu te falei. Pegar aquela ferramenta, isso o que? Mais aprender a mexer... Pô, se pá, fazer um esquema só pra entrar o vidro assim, né? Um humilde. Entendeu? Enquanto a tupiazinha e uma fresa no tamanho do certo do vidro, aí você só precisa comprar madeira. Tá, e agora eu pergunto pra vocês. Aqui é úmido? Não, porque... Não, é... No frio não dá pra assim restaurar, né? Porque o frio ele já é seco. Aqui em São Paulo eu não sei. Mas na primeira vista não parece seco. Porque aqui a gente teve esse problema na parede, mas realmente foi por causa do telhado que quebrou, mano. E fudeu tudo, tá ligado? Então é o tempo fechado também, né? E eu tava pensando em meter umas calhas também de eletricidade junto com iluminação. Isso não deve ser caro não, né? Não, não. Bem, depois de calhar... Isso aqui porque tem o problema de chuva, que quebrou o teclado de mazul... Foi, mano. Chuva de granizo. Arrebentou a casa também. Tanto que a telhada da casa é todo novo. Então não é por conta de umidade. Então, assim, tem o quê? Uns 30 nessa casa, pra mais? E tu não tem os aparentes, então tá tranquilo. Não tem melhor, sabe? Ainda mais que fica no alto, tem uma ventilação boa. Acho muito difícil. Beleza, vamos medir aí, então. E vou deixar até a medida aí, pra você rebrincar aí também. Tirou a medida. A gente descobriu... A gente não, né? O cara descobriu. Que eu, mano, eu não ia saber dessa porra nunca. Aquele ar-condicionado esquema. E aqui faz o frio da desgraça, tá? Não veio querer me esculachar, não. Tá fazendo frio agora aqui. Tá mais quente do que os últimos anos. São Paulo tá fazendo fogo, né? Tá, a gente tinha que ir gravando isso aqui, não. É, não. Não, hoje... Hoje tá fazendo 28, mas ontem tá fazendo 18, 15. Não. Hoje tá fazendo 10. Não, semana passada tava 7. 7, velho. Foi 7, 6 aqui. Na casa dela, eu me perdi e a gente me deu pra 3 gramas. 10 horas da noite, 7 gramas. Meu pai falou, eu tô com 3 calças, 2 camisas, 1 moletom, com a pré-inlova. O que segurou a gente lá em casa é que a gente tem um aquecedor alcançado que esquenta, que ele está lá, inclusive, em 08. Humildo. Mas fala aí, qual a qual... Ó, medidas. Se liga. Tem a canetinha aqui, ó. Estão olhando no sentido que a gente tá aqui da sala. Nossa. Medida de janela em amarelo, medida de porta em amarelo, e a medida vermelhinha das paredes aqui. O pé direito na parte mais baixa, né? E o pé direito na parte mais alta lá em cima. É feito na caneta, a mão então não tá muito bonita. Mas dá pra entender bem, a gente consegue fazer um projeto a partir daí, entendeu? E aí agora é só passar isso pro... Pra pessoa que vai fazer o projeto pra nós. É. E se você quiser fazer um TCC aí e brincar, as medidas estão aí. Exato. Se quiser fazer um trabalhinho em casa aí, mandar uma sugestão. Não, não. Só entrar em contato com o João. Inclusive, segue o cara. Segue o pessoal da Smart Code também. No Instagram. O meu, Ju. Tá aparecendo tudo aí. Não, sério mesmo, o cara é bom. Não, pra quem não conhece, ele é o cara que eu chamo pra fazer todas as minhas obras já. Inclusive, ele bota um produtinho lá, né, parceiro? Quando eu ligo o ar-condicionado, porra, mó cheirão, bom. Tá, porra. Não tem uma essência de canela não? Um negocinho assim maneiro não? Pra botar também? Pra botar também. Uma essência de canela, um negócio assim... A gente tá... Cigarro de barro logo, né? O meu sócio tava fazendo até uma palestra, tá aí, pra gente trabalhar com o óleo essencial. Agora vai entrar em junção com a gente. Então, a gente vai ter algumas amostras depois. Com o tempo, a gente vai mostrando pra vocês aí. Quando eu ligo o ar-condicionado, meu irmão, cheirão bom, mano. Ele botou lá em casa, eu falei, caraca. Ele falou, ó, se quiser tem também 100. Falei, bota com cheiro aí pra ver qual é. Porra, meu parceiro. Botar o ar-condicionado até no banheiro, pra ver o açaí aquele cheiro lá. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Aí, eu vou te falar porque que é importante fazer manutenção em ar. Mexe aí. Sobe, sobe ali. Dá uma olhadinha lá em cima. Olha aí. Segura aí. Porque o que que rolou aqui? Tem um monte de maçinha aqui, né? Com certeza, rolou um vazamento brabíssimo aqui. Eita, porra! Como é que esse ar-condicionado funcionava ainda, velho? Tá pior do que lá em casa, mano. Sujeito e filtro é bom. E tá limpinho, bonitinho, né? Se olha por fora, tá gato. Por fora, tá gato. Entendo, tá legal, como é que... Eita, porra! O filtro tá limpo. O filtro tá limpo. Vou tentar salvar pra vir com o filtro sujeito e não cair dentro dela. Ok, vai desmontar aí, vamos mostrar como é que tá. Meu Deus, velho. Aí, ó. Limpinho. Muita sujeira, mano. Como é que essa porra tá funcionando ainda, velho? Tá, tô pra droga. Mas tu vê como é que eles são uma maquininha de guerra, né, velho? Ela tava arbolizada. Tinha bastante mato. É. Então tu vem com esse trequinho aí agora, que é? Bactericina. Isso. A gente vai dar uma limpeza e matar as bacterias. Boa. Aí, ó. Tá terminando já, praticamente. Tira tudo, desmonta tudo. E cê faz planinho mensal, faz a parada maneira? Faz também, PMOC, né? Empresa, principalmente, que precisa de PMOC, precisa de contrato, precisa fazer a... Ter laudo, né? Técnico das... Aham. É importante. A gente faz também. É, o cara é bom. E trabalha com o João, né, ele, porra. É, os caras ficam isso. Com medo. Cê tem o quê? É um simples funcionário já, né? Mas um engenheiro lá que acabou as paradas todas. Os caras é bons. Quase isso que não. Mas não é isso, isso. É. Na hora que o vídeo sair, vai ser isso. É isso aí, boa. E aí, Tiozo? Porra. Isso aqui, né? Carrapato não, né? Limpamos o filtro ontem. Certeza que cê limpou o filtro? Caralho. Ah, cê tá me enganando? Mano. Aqui, o Homem-Aranha tá aqui, ó. Me dá essa porra. Dá pra desovar ali fora? Meu pai joga água. Ah, é tipo o Tantan. Ele tá com o cabelo, ó. Caralho. Cê de pelo. Ô, pai. Meu pai até fugiu, mano. Rapaz, até até... Tem ovinho de alguma parada aqui. Caralho, mano. Não sei o que que é. Calma aí. Ô, pai. Chega aí. Você que gosta de dinheiro aí? Mentira, mentira. Não, só tem as tenhadas aí. Aí, chegou o papo ali, ó. Do carrinho de mão. Carrinho de mão, papá. Vixi, tá... Tem como dar uma moralzinha aqui? Só passar um paninho. Coisa boa. Tá limpinha ainda. Até que não tá muito sujo, não. Não tá, não. Aproveitando que eu já tô bem sujinho. Isso aí. Pô, sujou até minha mão aqui. Aí, agora vai dar uma moralzinha ali. Vamos ver o quanto de sujeira vai cair. Cadê, cadê? Porra, aqui. Pausa pro lance, né? Agora sim, ó. Ó, tá, tá. Tá todo mundo gerreiro da obra, arquiteta. Só vou trabalhar se for assim agora. Se o cliente não perceber, você nem sai de casa. Jeff Coxinha, estamos testando aqui. Ô, galera. Vou pedir pra você dar uma moralzinha lá. Não estragando o Jeff também. Porque a gente vai começar a bater umas pesquisas de região, umas paradas, pra gente abrir outra loja. Então, você que tá querendo o Jeff na sua residência, pá. Segue lá nós no Instagram. Que em breve a gente vai começar a fazer um monte de enquete, um monte de coisa. Pra a gente, né, começar uma segunda loja. E a gente vai começar a trabalhar com congelado também. É porque os gordinhos vão ficar... Não, frio. Não tá bom? Não tá bom? Tá bom, tá bom. Porra, mano. Cadê? Isso aqui? Isso aqui é bolinha de queijo. Vamos aí. Coloca na airfryer, não estoura tudo que nem... Porra. Com congelado, você coloca na pipoca toda, né? Trocantezinho no esquema. Pou virado. Tá bom. Aí, ó. Vai ter review no próximo vídeo. Que eu vou botar pra divulgar o desconto no preço, né? Mas, ó... Tá com a mão. O esquema é aqui, ó. Acho que eu vou levar ele lá pra cima, ó. Pra fazer o teste máximo mesmo, né? Naquela podridão que ficou lá em cima. Aí, ó. Ele já limpou. Vamos pro próximo lá, que o próximo eu vou dar uma esculachada. Aí sim, ó. Foi, porra. Aí, ó. Dois níveis. Biqueta. Gente, sempre perde a biqueta. Ele vem com o negócio do prendedor de biqueta. Negocinho aqui. Maqueta, paga nóis. Pelo amor de Deus. Já tá foda essa parada aí de propaganda de graça. Eu vou começar a falar mal. Ó. Que bom que ele é vindo. Levin, mano. E, ó. Vixe bom. Dá uma olhada aí, tu que... Tu que manja, João. Não, mas vê se suga bem, amor. Vou entender como é que é o design aqui. Ih. Pô, né, Marão. Peguei na promoção maluca aí, paguei 120 conto. Lógico. Sem a bateria, que a bateria é cara pra desgraça. Não, assim, um aspirador pra casa. É uns 150, 200 conto com fio. É, mas ele, assim, ele não é de casa. Mas ele é só pra pegar as bobeirinhas. Pra tu que trabalha, faz sujeirinha na casa do cliente, já vem com... Todo... É todo aquele pesado que fica, assim. Ele montou aqui, ó, botou na maletinha. É, gente, é, gente. Às vezes faz um furinho. Isso aí. Não é ruim, não, hein? Vamos lá, vamos fazer sujeira no último quarto agora. E ela me mandou um link do Madeira Madeira com um armário vagabundo de MDT. Ela disse, amor, fica a dica aí. Não tô afim de comprar um armário, não. Falei, Maria Luísa, o dia que entrar um armário de MDT pra essa porta, eu saio pela mesma porta. Por fora. Porcuso. Aí, o cara aí, ó. Esse ar-condicionado aí dá sem guaxininho. Esse daí tá mais na moral. Tá mais de boa esse daí. Só precisou passar um paninho, pá. Deixa eu ver se quer muita sujeira. Só um algodão ali, um negocinho ali. Então, esse daí tá mais tranquilo, hein? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pro teste final lá do aspirador que eu quero ver essa porra aí afogar agora. Esse daqui... Esse aqui durou, esse óculos. Caraca, mané. Cadê? Tem o Tecbondizinho aí? Tem que ser na mão do gato. Não, na mão é do gato pra não escolher na lente, pô. Então, aí. Só... Só uma gotinha. Uh, acho que foi até demais. Cara, é que esse Tecbond aí é... Meio malandre. Mas ô, colinha boa da p***. Tecbondizinho aí, patrocina nós. Aí foi. Agora fica aqui uns três minutos. Ó, o ar-condicionado tá funcionando lá. Só não sabe se tá gelando. Porque tá um frio da desgraça. O óculos acabou de arrebentar. Acabei de botar aqui o bichão. Tá ligado? Próximos vídeos. O que que vai ser? Alexa, desligar a luz do jardim. O próximo. Só tem esse funcionando. Ó, os outros tão sinistros, João. Tem que me ajudar nessa p***, João. Alexa, liga a luz do jardim. Você quis dizer jardim? Sim. Caramba, vai. Sim. Aê, p***. Não, porque o que que acontece? Precisa de neutro nos interruptor. Pra puxar um neutro nessa casa antiga, com fio rígido, todo empaço a cabo, vai dar trabalho. Vai dar trabalho pra desgaste. Comprei aí, 100 metros de cabo, mas... Vambora, né? Vamos chegar aqui agora, o último teste desse vídeo. Tô chegando a p*** nenhum, mano. Não tô chegando não, João. Liga aí pra mim, mano. Aí, p***. Caramba, muita sujeira, mano. Acho que não vai subir nada, não. Vai estragar, assinando. Não, estragar não estraga não, porque tem filtro. Segura aí, segura aí. Vamos ver. Agora é a hora. O teste aqui é... Tá aí, mano. Meu parceiro aqui já tá passando atenção e falou, p***, você é estudar ou não é? Vou comparar. Bora. O Jorge me jogou agora, não me jogou. Daqui a pouco eu me dou um peradão. P***, tá grão, meu parceiro. P***, tá grão, meu parceiro. Caraca, chega a ser satisfatório, mano. Ó. Pronto, não aspira mais, estragou já. Aê, entupiu. Já entupou. Meu amigo. Acho que ele só pode, né? Olha. Ai, meu dedo. Não, que aqui eu peguei pesadadíssimo. Ah, tá doido. Não, é bom, é bom, é bom, é bom. É bom. É bom, é bom. É bom. Nem com o meu aspirador que eu uso pra usar, pra aspirar a obra, a gente aspiraria isso aí, não? É bom, né? Então o bicho é bom. Tem que ver como é que ele ficou. Eita, nossa, nossa senhora. P***, novinho, novinho. Eu já meti esse louco. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então, galera, de conta o preço aqui na descrição, chega aí, meu parceiro. Obrigadão, você foi da casa, depois veio aqui, tu foi em duas casas, mas assim, uma foi do Douglas, a outra foi do Ratão. Duas casas foram cinco máquinas, né? Pô, cinco máquinas. Vou pedir um favorzinho pra vocês, pô, que é fazer uma paradinha de São Paulo, Smart Food. Será que ela não está vendo? Se dá radinha, deve dar as paradas maneiras lá também, não dá? Tá, precisa de alguma dica, alguma coisa, às vezes você tem alguma dúvida pra colocar na sua casa, um ar-condicionado lá, não sabe o que fazer pra te chamar a gente, que a gente dá um jeito de... E não só ar-condicionado, hein? Mentiração. Mentiração em geral. Exaustão. Exaustão, desumidificação, qualquer coisa que... Projeto, às vezes você tem uma casa que quer fazer um projetinho legal do ar-condicionado, a gente, na verdade, não te preocupa. Esse cara é p***, só contrata eles com minhas obras. Não, e tipo, a limpeza de ar-condicionado, ela mostra extremamente importante. Previndo doença, cara, às vezes você está tendo remite, está tendo problema alguma coisa, de repente está com algum fungo, alguma parada, é certo, estava muito frio isso aqui, porque com certeza absoluta que isso vai funcionar, não é muito friozinho. É aquele negócio, a gente cuida da água que a gente toma. Exato. E o ar que você respira, você cuida dele? Avisa o quê? Quanto é que você está comprando uma limpeza dessas em uma máquina? Ah, na média, uns R$90, R$100 da capital, São Paulo. E aí, ó, de graça, p***. É, ó, tá achando o quê? É sério? Exatamente. Limpeza, entendeu? Limpeza. Limpeza, você faz o quê? A limpeza mais profunda, a gente desmonta, aí já tem outro preço, a gente precisa ver a localidade e como está o equipamento, também para não te dar um preço não exorbitante e nenhum preço não. Mas também não foge muito disso aí. Não, não foge muito. Não foge. Então, na moral, deixa o like aí. Isso cara é bom. Eu estou falando com o João, isso aqui vai dar uma desgraça. Nós vamos deixar no jeito, pode ficar tranquilo, vai dar boa. É, mas é uma saga, né, mano? É uma saga, né? Mais uma dinossilha para você. Porra, outro? Que isso? O que é isso? O que é isso? Eu só sento a penha. Ah, mano. Pronto. Resolvido. O que é isso? Apoio!